Música Papai macho papai, papai macho papai, papai macho papai, papai macho papai Eu, eu sou o pai que vocês, cidadões de bem, gostariam de ver no intervalo, numa propaganda dos comerciais Eu sou um cara macho, é um pai com os cromossomos de espada, né? Do jeito certo, como tem que ser Cara meio bruto, meio estourado, meio violento às vezes, né? Farpador, moleque solto, sagaz É, assim que eu sou, é meu estilo Meu filho? Pô, meu filho tá com a mãe, tá no trabalho da mãe, porque porra, não aguento mais moleque não Pra mim não dá mais criança não, já deu já Isso é coisa que faz mulher Qual é, menor? Fala logo que o papai tá trabalhando, porra Pede pra tua mãe isso aí, menor, porra Ah, não me liga mais não, hein? Já falei, tô ocupado Comprou meu cigarro? Traz gelo também, hein? Fala pra ela não economizar não, que eu falo caro essa pensão de 100 reais Hoje até de dia dos pais, ele tá me comprando gelo Três sacos de gelo picado Porque enfim, mais tarde tem jogo, né? Prioridade, né? E a mãe compra pelo moleque, enfim, me manda Tem que ir lá, valeu Papai Machu joga bola com a cerveja na mão Dorme e foge ao maior prego que se acha o portão Não fala como o filho chama amigos de filhão É uma figura ausente que paga de machão Ele é, ele é o Papai Machu Ah, cadê meu filhão? Cadê o tesouro do Papai? Tá bonito Vem cá, o tal do Papai, meu Deus Tá quente, é febre não o motor, né? Tá engasgando Cadê o barulhinho que o Papai gosta? Ai, papai gotou Abiu Agora fecha Fecha Papai Machu 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 Papai Papai Machu Vai Ele é ausente, ele é o Papai Machu Volha aí, jefinho Caraca, os cria estão reunindo para ver o jogo? Estou chegando aí, só acabar a cerveja, estou pegando o carro Valeu? Assunto de primeira necessidade, né, irmão? Só o essencial, né? Sem criança, né? Ele é ausente, ele é o papai macho